Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Olha lá, o Platinozik voando de planador, a Platin! Tá levando luz pro Alpha aí, bem, já tô indo lá buscar o Platinozik, não se preocupe. Lembrando também, Platinozik, se você não gosta, eu troca ações de celular, galera. Se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e não esquece de deixar o seu like. Você sabe, né, bem, se você assistiu o vídeo do Alpha e não deixar o like, você vai acordar na praia. Vai acordar na praia mesmo, o Rack vai te raindar direto no gabinete. Pera aí, galera, já eu falo do Rack no gabinete da sua base aí. Deixa eu só matar logo o Platinozik aqui. Coitado, não vai nem sonhar de onde morreu, ó. Foi o Platinozik, o liderador morreu na volta, Platinozik, mas meitava bem. Meu Deus do... Nossa senhora, tanto de munição, Platinozik, pra que isso, meu Deus do céu? Eu não entendo esses Platinozik, viu? Pra que carregar tanta munição, Platinozik, meu Deus do céu? Ah, foi mais um... Eu erro muito tiro e eu morro e enfim. Platinozik, você tem que saber de uma coisa, se você carregar 500 munições de SMG, você vai morrer com 400 munições, o máximo que você vai usar vai ser 100. Bom, galera, já guardei o do chão na base, voltei aqui pra ver se consigo pegar mais um pouquinho. Aparentemente não tem mais ninguém aqui, tinha até um restinho de luxo que eu ia deixar lá em cima, tinha um facão que eu queria também, e eu acho que o outro cara que tava ali conseguiu pegar e vazou, né, tropa? Eu não quis ficar pra trocar tiro quando eu não tenho mais reviver, galera, então eu posso acabar morrendo aí, não tem como reviver. Pode ser que o cara tenha um ou tenha os dois reviver ainda, tem gente que é muito estratégico, né, galera, consegue segurar os reviver até o final do servidor, né, tropa? Na hora da medalha. Então o Nokia tá com muito luxo, igual aqui, por exemplo, ele sabe que eu peguei muito luxo, então ele poderia usar o reviver e acabar me matando, né, tropa? Por isso eu prefiro levar o luxo na base e depois voltar. Geralmente eu volto pelado, galera. Deixo até a arma minha, a roupa, tudo deixo na base, por quê? Pra eu voltar pelado pra eu não saber exatamente onde que o cara tá, né? E hoje em dia é uma estratégia que eu uso muito, galera, porque porque eu não tenho muito hack, então eu sempre volto no local pelado, eu pego muito luxo de alguém e volto na base e guardo tudo, né, não pego nada, eu venho pelado no lugar onde tava a trocação, né, o PVP. Porque geralmente esses hacks, galera, na hora de ele sabe que tem PVP, ele vai correndo lá, né, porque ele sabe que vai conseguir pegar muito loot. Então eu volto lá sempre pelado pra ver se tem algum hack lá, alguma coisa assim ou não, vejo as localidades, onde que os caras estão, né, tropa? Na trocação, onde que os caras estão escondidos, esse tipo de coisa. Aí depois eu volto, eu volto armado, eu volto com meu planeador, né, tropa? E já sai direto aonde o cara tá, né? Então eu não pego, eu não tomo de surpresa, galera. Eu sempre surpreendo os platina ao invés de ser surpreendido, né? É uma estratégia que eu uso muito. Opa! Será que tá lagado, tropa? O cara tinha me dado uns 50 tiros depois que foi arrancar a minha vida ali, ó. Por isso que às vezes morre os dois, né? Aí fica aquela pergunta, né? Quem matou quem? Porque caem os dois no chão, né, tropa? Fica os dois ali deitados, né? Enfim, um mata o outro, né? Mas só que ninguém sabe quem morreu primeiro, né? Quem matou quem? Deixa eu guardar esse loot lá de novo. Olha o tanto de munição de novo. É eu, pai amado. O máximo que você carrega pra x-9 é 200 munição, tá? Não precisa carregar mais do que isso que é bobeira. Principalmente SMG, UZI. UZI, às vezes, eu carrego 250, 200 munição. Porque a UZI eu uso mais é pra quebrar carro, essas coisas, né? Quebrar a roda dos carros, essas coisas assim, galera. E a UZI, como eu falo pra vocês, copa. A UZI é uma arma de rush. Bom, era uma arma de rush, né? Que hoje em dia não presta mais pra nada, né? Porque até pra rushar não serve. UZI é arma boa pra rushar e aquela 12, né? Ó, galera, eu voltei aqui na base guarda ao loot de novo. E olha só o lag que deu aqui. Meu pai amado, isso, tropa. Será que é bug? Meu Deus, galera. Tem lobby aqui, tem tudo aqui, ó. A parte inteira do jogo tá aqui. Só que não consigo apertar em nada. Não consigo dar soco também, ó. Não consigo pular. Ah, pular eu consigo. Só não consigo dar soco, não consigo abaixar. Só consigo pular e andar pra... Ah, agora desconectou. Desgramado. Aí, eu tenho que desconectar igual. Ó, eu não consigo cortar. Rota aqui na gente, ele sai, mano. Lá aqui. Tomou na testa, tomou 25, tomou 25. Mais 35, tomou 25 de novo, tomou 25 de novo. Ah, tá de capa de osso, ó. Tomou só de 25. Acabei de escutar uns caras ali trocando tiro lá na nuclear, galera. Vou voltar lá de novo. Oxe, usou reviver. Ué, Platinho, você usou reviver, é sério mesmo isso? Não é possível que você fez isso, Platinho. Você não usou reviver, não? Será que deve até apertar sem querer, tropa? Eu já fiz muito isso daí também. Usei reviver sem querer. Não, galera, voltei aqui em rabo. Ó, ali o cara ali, ó. Rabo é um nuclear, né? Meu Deus, tá muito lagado, tropa. Liberador, liberador, tomou 18. Já foi atrás, galera. Não deixa o cara rir lá, não. Olha ele, olha ele, travado lá, ó. Meu pai, mas coitado desse Platinho, viu? Coitado de mim também, né? Que eu também tô lagado mais que tudo. Acho que ele tá com luz, tropa. Tá correndo muito. Vamos morrer, eu já bosta. Tomou uma de 18, uma de 12. Ah, morrendo já, coitado. Ah, acho que ele tá sem máscara, quer ver? Vem fazer o... Pegar a luz aqui e não tava com máscara. Ó, o facão, ó. Finalmente. Peguei a máscara, máscara. Ah, então a luzinha é até bom. Tem uns caras trocando tiro ali na frente, galera. Vou ver se consigo pegar a luz. Meu pai, a roupa de osso, Platinho, aquele de couro. Ah, eu tinha máscara. Meu Deus, Platinho, que ele não usa a bandagem, Platinho? Pelo amor de Deus, usa a bandagem, Platinho. Não usa. Não anda por aí com essa vida metade, Platinho. Metade não. Deu um tiro de 18 ou de 12 e já morreu. Meu pai amado, Platinho. Platinho, usa sempre a vida cheia aí, ó. Eu tava com 180 de vida. Usei a bandagem pra poder encher a vida. Sempre vida cheia, Platinho. Não deixa... Não fica andando por aí trocando PVP com a metade da vida, não. SMG é uma arma muito ruim? É. Só que se você der três tiros ali, você já deixa o cara na metade da vida. Se o cara já estiver na metade da vida, três dias e se mata. Você sempre vai perder PVP. Então sempre deixa sua vida cheia, Platinho. Sempre. E outra coisa. Essas roupas de couro, essas coisas aí, esquece, Platinho. Ó, o cara veio de moto. Essas roupas de couro, Platinho. Nem anda que isso aí. Uma estratégia que vocês têm que usar, galera, é o seguinte. Roupa de couro é pra você trocar PVP de facão, de cutela, essas coisas. Só. Achou uma SMG? Guarda ela na base. Só usa ela quando você tiver uma roupa de osso. Pronto, é assim. Ah, agora tem roupa de ferro completa. Aí você começa a usar famas. Até roupa de osso dá pra usar famas. Só que tem que sempre perto da sua base ali, não. Não ficar andando por aí com famas, essas coisas. Porque a fama é uma arma muito boa, né? A fama é uma arma que dá pra você trocar tiro contra um cara de M4. A cara até que eu não falo nada, né, troco? Só a cara é um cara de dar um tiro e já era. Meu pai, sou eu. É muito piloto, né, troco? Já sabe, né, bem? Sou piloto de rali, troco. Vocês aqui não sabem. Você até empinar a moto aqui nesse... Nesse jogo. Vou guardar a moto ali, depois eu volto. Beleza, galera. Voltei aqui pra fazer cartão. Ó, o cara aqui, ó. Liberada, liberada, liberada. Tomou de aeronauta, tomou de 18, tomou de luz. Quem tomou de 25, morreu. Ó, bota. Plá, tira esse peito, ó, também. Plá, tira esse peito, ó, também. Coitado, levou um susto, meu Deus do céu. Será que tem outro ali? Eu não sei, hein? Piloto. Ah, esse cara aí tava mandando mensagem. Perguntando onde que era a base do hacker. Tem um outro cara que usa o mesmo nick dele. Não sei, na verdade, não sei nem se é do mesmo clã, né? Ó, forja grande. Eu vou triturar, pegar combustível. Boa, cartão azul. Opa, chassi de carro. Meu amigo. Meu amigo, João Canabrava. Muito obrigado pelo Lutipest Novski. Bom, combustível eu vou colocar no planador. Esse aqui joga fora. Esse aqui joga fora. Joga fora. Esse aqui eu pego. Mais um SMG, esse aqui joga fora também. Já não vou mal usar. Já tem um carro aqui na mochila, né, tropa? O carro também, galera. Outra coisa que no início, servidor, você não coloca no chão, velho. Porque não compensa. Tem aqueles carros do jogo que também dá pra você usar, né? Esse carro aqui, os caras quebram já era, galera. É um chassi de carro que foi pro pau. E mais pro final do servidor, você vai usar muito, né? Pra quem joga em clã, não, né, galera? Quem joga em clã, sempre anda em dois ou três aí no carro. Então, dificilmente você vai perder o carro. Agora, pra quem joga solo, galera, não compensa você ficar andando com esse carro aí, não. Por mais que seja baratinho, o meu mesmo é muito barato pra você usar. Pra fabricar, na verdade, né? Só que é tão baratinho que você dá de frente com um planil, os caras vão e quebram o seu carro. Deixa eu triturar isso pra pegar esse combustível, galera. Como que eu falo, galera? Jogar solo é bom por causa disso. Solo ou duo no máximo. Se jogar até um squad, se for um squad focado, dá pra você jogar em squad, tropa. Só que o problema é que se eu jogar em squad, os caras vão e quebram focado em medalha, né, galera? E hoje em dia aí, esquece medalha, né? É só hack mesmo que pega. O clã, hoje em dia, dificilmente você vai achar um clã que não tem um hack no clã, tropa. Dificilmente. Aqui é a sala roxa, mas não tem cartão roxo. Vou ver se eu acho cartão roxo, depois eu volto aqui a fazer. Vamos lá pra base. Espero que ninguém tenha ali fora me esperando, né, tropa? Esperando eu pegar a motoc. Esse é o bombuchilter aqui, agora eu já sei que é roxo. Então quer dizer que a outra bombuchilter é azul, né, galera? Então eu vou lá rapidinho. Colocar o combustível. Tem que cuidar, galera, que aqui eu vejo os caras que ficam atrás desse... De onde entra ali, dá atrás da entrada ali, ó. Só esperando. Aqui você monta na motoc, ou você vai colocar o combustível que trava. Olha, galera, escutei os caras trocando aqui de novo. Vou ortei aqui de novo pra trocar PVP, né, bem? Já sabe. Pegar os platinodes e a costinha, né, tropa? O alface é a costinha, não adianta. Falou isso, a costinha, a costinha aqui. Liberado, liberado, tô montando, tô montando. Tô montando. Tô 16, morreu com a bosta. Respeito, faça bem. Tô montando em 33, coitado. No corpo, tá com roupa de couro, certeza. Olha o tanto de munição, ó. Ó, se ele usou 30 munição foi muito, ó. Roupa de couro, sabia? Se ele usou 30 munição foi muito. Ele tava com 350 munição na mochila, tropa. É por isso que eu falo. Platina, pelo amor de Deus, não carrega mais que 200 munição. É burrice. Aí chega lá na base, vem o cara te mata do lado da base. Aí você tem que sair correndo ali, ó. A vez que você tivesse munição guardada na base, daria tempo pra você ir lá, entrar na sua base rapidinho, pegar uma SMG, recarregar ela e já voltar ali fora e matar o cara. Mas às vezes você chega lá, como você usa muita munição, aí você tem que chegar na base, fabricar munição, fabricar arma, às vezes até isso que tem que fazer, pra poder depois matar o cara. Quando você sai lá fora, o cara já tá lá na base dele, já guardou luz, já voltou, já fez uma base em volta da sua, já fez um muro em volta da sua base. E você não tem mais nem como fazer nada pra esse negócio. Então no máximo que você usa em uma SMG, 200 munição, você não precisa mais do que isso. É M4 também, é M4 até que dá pra... Essas armas grandes carregam umas 300 munições, né? O M4, como geralmente se troca ativo de longe, aí você sempre fica dando uns tech aí, outro ali, aí geralmente chegam os... os platinósicos, os piolhos de PVP, né? Aí você tem que trocar PVP com outros também. Então 300 munição é top, galera, top. E essas armas grandes também dá pra você trocar... dá pra você quebrar carro, né? Então sempre carregam umas 300. Mas mais que isso também é bober, né? Você nunca vai usar a mic 30 munição, galera. Você sempre vai morrer antes. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui amanhã.